Música Quem disse que a idade é um obstáculo para quem deseja ingressar na universidade? Para essa turma, isso não é nenhum problema. O casal de aposentados, Paulo e Ruth, integram o projeto de aluno especial 2 e realizam diversas atividades na UFSM. Eu estou na hidroginástica, no coral da universidade, da terceira idade e na atividade física do professor Juca. São as três atividades que eu faço. Quer dizer que durante a semana é poucos dias que eu fico em casa. Criado em 1992 pelo professor José Francisco Dias, o projeto aluno especial 2 completou recentemente 20 anos. O projeto constitui-se em destinar vagas para pessoas com 55 anos ou mais em até três disciplinas, em qualquer curso da UFSM, sem a necessidade de realizar vestibular. No começo a gente teve algumas críticas, poucas críticas, porque na verdade ele usa vagas ociosas por disciplina. Foi a primeira universidade a usar isso e ele tem como objetivo principal, de uma maneira bem simples, dizer que a universidade está aberta a trazer para dentro da universidade convencional a experiência da universidade da vida, para fazer um conjunto bom. Esta é uma das iniciativas dentro da universidade que busca mudar o conceito sobre a velhice, dinamizando a vida dos idosos e trazendo-os novamente para a prática de alguma atividade. O último censo do IBGE mostrou que a população brasileira vem envelhecendo a cada ano. Hoje, o número de habitantes no Brasil com 65 anos ou mais já ultrapassa os 14 milhões. Percebendo essas mudanças, a universidade trouxe os idosos inicialmente para a prática de atividades físicas e depois para as salas de aula. Porque eles também me apoiaram muito para eu entrar e para a minha saúde foi muito bom. Deve participar, porque é de proveito. Porque só sobre as amizades que eu fiz aqui, todo mundo faz, é muito bom. É uma vida nova para a gente, né? Para mim foi. Uma aula especial com o professor Juca marcou os 20 anos do projeto Aluno Especial 2. Além disso, ocorreu a discussão de ações que serão desenvolvidas pelo grupo junto a praças públicas da cidade. Esse é o terceiro projeto dessa grande cartilha de projetos que eles fizeram, para dar os presentes nos 150 anos da cidade. É bem rápido. A praça é nossa no sentido de que os idosos, junto com seus netos, tomem conta no bom sentido das praças, né? E que interagem com outras instituições como o SESC, SESC-Senate, Senac, Prefeitura. As empresas que já ajudam em algumas avenidas, eles interagem com isso. E, por exemplo, hoje, nesse momento, hoje, nesse dia, estão vendo como é que eles vão incrementar mais o projeto das praças, agregando nas praças um canteiro com plantas medicinais, com algumas frutas, porque é um projeto que eles já estão participando no Horto Florestal da Universidade. Então, isto é o que eles aprendem lá em outros projetos, eles querem trazer para mim. Então, o que você está vendo é uma cultura completamente motivada, porque faz parte da sua vida ser estudante especial da Universidade. Eles têm matrícula, várias vezes eles comerem a RU, eles têm carteira, eles têm um diretório acadêmico. Com alegria e disposição para aprender, esse grupo mostra que nunca é tarde para começar.